Rupa! Aqui é o Pedro Conte e esse é mais um vídeo da série de vídeos de breve comentário. E dessa vez vamos falar sobre a nova linha Xperia da Sony no Brasil. No meio do ano passado a Sony lançou aqui no Brasil a sua nova linha de smartphones. Lembrando que o James Bond usou o Xperia T em seu novo filme Scarfall. Esse que ainda não foi lançado no Brasil. Bom, então vamos falar das versões U e P e mais tarde vou fazer um vídeo apenas para a versão S. Sendo que a U é a versão mais barata e com menos recurso. A versão P é a versão intermediária entre U e S. E a versão S é a mais completa e que briga com os gigantes que usam o Android. A Sony pretendendo atingir e ampliar diferentes públicos lançou o Xperia U. O modelo oferece um bom desempenho por um preço atraente. O Xperia U chama atenção pelos truques em sua faixa transparente. Todos os aparelhos do Xperia tem um elemento transparente na parte inferior que integra os componentes invisíveis da antena. Mas apenas a versão do Xperia U brilha para mostrar notificações e também muda de cor. De acordo com o que aparece na tela como fotos e vídeos. O Xperia U tem uma tela de 3,5 polegadas com resolução 854x480. Processador dual-core de 1 GHz. Câmera 5 megapixels com flash que filma em HD 720p. Câmera frontal VGA. Tecnologia de som XLOUD. Pesa 110g com 12mm de espessura. E ele vem com Android Gingerbread, mas recebe Android 4.0 em breve. Agora é a vez do Xperia P. Ele segue o mesmo padrão de desempenho e qualidade da marca, trazendo tecnologia recente e recursos que valem a pena. Ele é um modelo intermediário que vem para concorrer com Samsung Galaxy S2 e outros parecidos. A versão P tem o diferencial à tela Reality Display de 4 polegadas e resolução de 960x540 com tecnologia Wet Magic. Que segundo a Sony, fornece imagens com mais brilho, o que permite ler melhor sobre a luz forte e ainda tem ajuste automático para economizar bateria. A versão P tem um processador dual-core de 1 GHz, 16 GB de espaço interno, câmera traseira de 8 megapixels com flash e vídeo de 1080p. E todos os truques da marca Sony, como detecção de rosto, estabilizador de imagem e também câmera frontal VGA. O aparelho tem 10,5mm de espessura, pesa 120g e roda Android 2.3 que será atualizado em breve para Ice Cream Sandwich. E além de ser um aparelho com um desenho bem elegante, também é compatível com o novo Smart Dock da Sony. E esse foi um breve comentário sobre a nova linha da Sony, Xperia ou Xperia. Se você gostou, largue o seu joinha aí no vídeo, beleza? Se você gostou do canal, se inscreva, mais vídeos como esse serão feitos. Existem outros vídeos de breve comentário também falando sobre o Lumia ou Lumia 920 também. Sobre iPhone 5, iOS, entre outros, tá bom? Então vou indo nessa e... falou! Muito parecido com o primeiro modelo do Razer, mas dessa vez ele posiciona algumas diferenças que você sente ao pegá-lo. Como bordas mais finas, ou seja, ele tem um design mais arredondado. A tela de alta definição foi aumentada para 4,7 polegadas que chega a resolução de 720x1280 pixels. A tela é feita com a tecnologia Gorilla Glass. O Razer HD tem um acabamento na traseira feita de fibra...